Agora a gente fala sobre o Nogueirão, aí essa discussão envolvendo os clubes de Mossoró, Júnior Ribeiro. Exatamente, Natália, vamos falar sobre Nogueirão, sobre Potiguar, sobre onde o Alvirubro Mossoróense vai jogar no ano que vem. E sobre todo esse assunto, a gente conversou com o vice-presidente Djalma Júnior, que falou sobre o diálogo do clube com o município de Itibal, visando a disputa do estadual do próximo ano. Tem alguns fatores aí que travam, né? Estamos aguardando a definição para o município ainda essa semana, para ter uma resposta concreta e definitiva, para o sim ou para o não, para que o clube possa fazer, dar sequência ao seu planejamento. E aí passa também por onde iremos jogar. Lógico que Itibal seria sensacional, haja vista, a gente sabe que boa parte do nosso torcedor se encontra em Itibal nesse período, e seria um fator muito positivo para a gente. Mas a gente aguarda a semana, uma resposta concreta, por parte do município de Itibal, mas eu vejo com bons olhos, eu acredito que seja possível. O que é que será preciso mexer na estrutura lá do estádio? E se existe algum prazo? Claro, o torcedor quer para a primeira semana de janeiro, que é basicamente a estreia. Mas o que é que vocês solicitaram? O que é que vocês já visualizam? O que é preciso construir ou reformar no estádio de Itibal? E se vocês querem algum prazo também? Olha, grosso modo, o que se precisa construir, certo? Na verdade, é fazer algumas adequações, né? A parte de construção a gente sabe que não é possível, mas o município, ao que me encontre, tem um contrato já vigente com a empresa de montagem para eventos, e aí seria a parte de cabines e arquibancadas móveis, se fosse o caso, necessário a montagem, seria feito via contrato. A questão das adequações mínimas é a mudança do banco de reserva, a substituição das tráceis, que é a tráceis de lá. O tubo, ele não é oficial, não é no padrão que a CBF exige, e aí são melhorias mínimas, né? Pronto, necessita-se também de um vestiário para os árbitros. Em caso de não conseguir ser construído, porque aí seria uma construção, mas seria algo mais rápido, ao meu entendimento, teria que se colocar um container, alguma coisa do tipo, para se montar de forma provisória esse vestiário dos árbitros. A grosso modo, o que se onera mais é isso. Os demais itens, a gente sabe que a pintura, a manutenção, um piso que está por terminar ou por concluir, então são basicamente esses pontos. Então o que onera mais é a parte estrutural de montagem de banheiros químicos, os bares, toda a parte de montagem provisória. Se essa obra iniciar no começo de novembro, até o começo de janeiro, será que está tudo finalizado? Eu acredito que sim, é muito possível, né? Mas a gente espera que se mantenha uma definição para que em novembro a gente tenha para se resolver tudo isso. Que seja possível e se consiga resolver, aí sim a gente vai solicitar os laudos nos órgãos competentes, que é bombeiro, IPM, vigilância, o município responde por si. E daí a gente possa, em janeiro, com a graça de Deus, estar jogando no município de futebol. Então está aí o vice-presidente Djalma Júnior detalhando várias questões, inclusive tem que trocar até a trave do estádio, que não é de acordo com o que a CBF regulamenta em seus campeonatos. E ao longo da semana vamos trazer mais informações, essa entrevista do Djalma Júnior rendeu outros assuntos, incluindo sobre futebol técnico, contratação de jogadores, montagem do elenco e o planejamento financeiro para 2025. E ainda sobre esse assunto, a Prefeitura de Mossoró terá que se manifestar até a próxima quarta-feira, dia 23 da manhã, a respeito de uma ação anulatória com pedido de eliminar, ajuizada pela Liga Desportiva Mossoróense LDM, sobre possíveis irregularidades cometidas durante o processo de reversão do terreno, onde está localizado o estádio Nogueirão, ou seja, processo de municipalização. O despacho judicial foi emitido no dia 20 de setembro pelo juiz da Primeira Fazenda Pública da comarca de Mossoró, o Pedro Cordeiro Júnior, e tomado ciência no dia 16 de outubro. No documento, o magistrado determinou um prazo para a manifestação dos réus. Além do município, o sexto ofício de notas de Mossoró, que também foi parte citada no pedido de eliminar, e já emitiu a sua manifestação sob o processo. Então, ter as informações sobre essa questão da LDM, essa judicialização do processo de municipalização, ao longo dos próximos dias. Mais novidades sobre esse caso, Natália, que envolve o estádio Nogueirão. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, até porque o prazo se vence. Amanhã aparecem informações que devem ser fornecidas pelo município. Júnior Ribeiro, até amanhã. Até amanhã.